Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não pensa Pede balas do meu amor Me avise quando for a hora Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não pensa Veste balas do meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas nas suas salas Eu vejo grana, eu vejo dor Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor Do paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Pede balas do meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Pede balas do meu amor Me avise quando for a hora Me avise quando for a hora